Oi gente, tudo bem pessoal com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Comigo eu tô um pouco meio ruimzinha, gente, de saúde. Eu tô aqui sentada no sofá da minha casa e tô com um probleminha, gente, de coluna. Uns problemas aí, gente, de saúde, mas vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. E, gente, deixa eu falar com vocês. Eu vim aqui falar com vocês, gente. Eu acabei de assistir um vídeo de uma amiga minha aqui no YouTube. O canal dela é Núbia. O nome dela é Núbia, né, gente? E o canal dela também tá como Núbia. Eu esqueci o nome dela inteiro. E, pessoal, lá no vídeo ela tava falando que o canal dela tá perdendo muitas visualizações. E também receita. Olha, receita, pra quem não sabe, é o ganha-pão de cada criador de conteúdo aqui no YouTube. E eu quero avisar pra ela que ela não tá sozinha. Isso mesmo, ela não está sozinha. Infelizmente, infelizmente, isso também está acontecendo comigo. Como ela tinha falado, eu fui lá vendo o meu canal, né? E tá exatamente assim. Da noite pro dia, eu perdi 50 mil visualizações. Pra quem me acompanha aqui no canal, já sabe que o nosso canal não é muito bem. Nunca foi bom de visualizações. Todos os vídeos que eu posto não dão muito engajamento. Não dão muitas visualizações. Infelizmente, pessoal, de uns meses pra cá, tá ficando cada dia pior. Realmente. Gente, eu gravo aqui no YouTube porque eu amo gravar. A gente fica muito feliz quando a gente trabalha com algo e dá certo, né, pessoal? Mas, infelizmente, eu nunca tive essa felicidade de ver. É tipo assim, eu postar um vídeo e 24 horas ele tá lá em cima, ele tá com boas visualizações. E, gente, a minha felicidade não é só por causa do dinheiro, não, gente. Se eu falar pra vocês que eu não preciso do dinheiro do YouTube, eu tô mentindo, tá, pessoal? Eu preciso, sim, e muito. O dinheiro do YouTube me ajuda a colocar o pão na minha mesa, tá, pessoal? E se isso faltar um dia, vai ficar muito difícil, tá, gente? Aqui, aqui, aqui na minha casa. Mas, gente, antes disso aí, eu amo gravar. Eu amo trabalhar aqui no YouTube. Eu gravo com muito amor, muito carinho. E a gente fica feliz, né, pessoal, de ver ali o que a gente tá fazendo, dar resultado, ajudar as pessoas. Entendeu, gente? Eu fico muito feliz quando eu recebo um comentário de vocês dizendo que, Nossa, eu amei essa receitinha, essa receita foi muito prática, me ajudou no meu dia a dia. Nossa, gente, eu fico muito feliz. Isso ganha, sabe, ganhou o meu dia. Então, pessoal, quando a gente vê esse nosso sonho se acabando cada dia que passa, é muito frustrante, é muito triste, é muito desanimador, entendeu, pessoal? E, infelizmente, agora não é só com as visualizações. Eu não sei o que tá acontecendo aqui nessa rede social, aqui no YouTube, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, que agora, em vez de eles aumentarem o nosso ganha-pão, eles estão tirando, cada dia que passa, eu não tô entendendo por que que isso tá acontecendo. Dendo que eu gravo o vídeo, já tem cinco anos que eu gravo o vídeo, isso nunca aconteceu. Com as visualizações é normal. Eu já tô já calejada de isso acontecer, né, de cair muito as visualizações, tá? Mas, em relação ao nosso ganha-pão, isso nunca aconteceu. E agora tá acontecendo. Tem alguém metendo a mão e arrancando os trocadinhos que a gente recebe. O que que tá acontecendo? Eu queria saber o que que tá acontecendo. Então, eu gravei esse vídeo pra dizer aqui pra minha colega no YouTube, a Núbia, que ela não está sozinha. Isso também está acontecendo aqui no meu canal. E, pessoal, pra vocês verem que o meu canal tem 123 mil. Gente, e se vocês forem aí os vídeos, vocês vão ver. Que os vídeos não têm visualizações boas. Então, Núbia, você não está sozinha. Infelizmente, isso também tá acontecendo. Infelizmente, estão arrancando da gente o nosso ganha-pão. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste mesmo. Eu fico muito triste isso acontecer não só por causa do ganha-pão. Também por causa do nosso sonho que tá caindo cada dia que passa. Então, gente, é muito triste isso. Será que o YouTube tá acabando? Será que o YouTube vai deixar de existir? Eu queria saber. Eu já vi umas conversinhas por aí que o YouTube tá perdendo. Não sei pra quem aí, mas enfim, gente. Eu não sei direito dessa história. Então, não cabe eu ficar falando aqui o que eu não tô sabendo direito. Então, é isso, gente. Eu só vim gravar esse vídeo pra dizer pra minha amiga que ela não está sozinha. E eu queria também que alguém que visse esse vídeo aqui e tem um canal aqui no YouTube, grave esse vídeo, grave também falando se tá acontecendo isso com vocês. tchau, 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 tchau.